Música Agora o estádio limpo, dá pra pessoa enxergar, existe uma mamãe aqui Música Pode ir, menininha, Lívia, você volta pra tomar café Vou tentar Vai tentar Cadê o sarvão? Vou voltar Cadê, mãe, nosso blazer maravilhoso? Tem vários Ó, o blazer tá aí Eu emprestei pra ela, daí acabei dando e comprei outro igual Mas a mãe é super, super estilosa A minha mania de usar macacão vem da senhora A minha mania de usar saia, lápis Comprida Você me ensinou a ser essas duas pessoas É, verdade Eu muito elegante e ao mesmo tempo eu Generosa Pés no chão e fazendo a coisa O que eu acho que é legal, né mãe? Que é esse valor que vem da casa, da família Música E aí assim, ela tinha um medo Eu lembro que eu só podia mexer na cozinha quando ela não tava em casa Daí a mãe não tava e eu assondava e fazia Daí meu primeiro bolo, claro, eu esqueci de colocar fermento Eu tinha uns 10 anos, que é a primeira vez que eu fui mexer no fogão Aí depois eu aprendi e eu peguei muito gosto pela cozinha Assim Quatro dias antes de eu casar, eu queimei o rosto Olha aí Mas aí eu ponho um pano na frente pra tampar a parte, né mãe? A minha cara, o resto Mãe falou, tá falado Música 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 Nossa senhora, eu vou direto no mais gostoso, né? Ai, gente Música 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 Ai, mãe Fica com Deus Fica com Deus Um beijo Música E aí quando eu acho que eu tô começando a dar conta Surgem outras coisas E outras coisas Então eu tenho que evitar, assim, né? A tensão Música 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 Música